MÚSICA E o Vitor também não tinha conseguido vencer o seu dono na quinta-feira por alguns milésios E hoje ele paga com juros e correção monetária a montaria de quinta Vitor clássico, vai entrar rodando com ele de contra-mão Ele já está assistindo o rodeio e fala, por que contra-mão? Ele segura para a direita, o animal faz movimentos contrários, rodando para a esquerda Rodando para a esquerda Valeu, xadu Valeu, xadu Valeu, xadu Valeu, xadu 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 Xadu